Música Olá, bonitas pessoas! Como você está? Vamos começar a aula de número 13 do E-TEC Idiomas, oferecido pelo IFNMG. Ok, estamos começando o último caderno de estudos e eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui. Então, vamos começar! Então, os objetivos de hoje são compreender rotinas de restaurante, empregando vocabulário e expressões referentes a essas rotinas. O segundo objetivo é retomar o uso do Present Continuous, descrevendo as ações que estão acontecendo em um restaurante. O próximo tópico é falar sobre alimentação, utilizando o vocabulário de alimentos e bebidas. O terceiro tópico vai compreender o oferecimento de alimentos e bebidas, reconhecendo o uso da estrutura Would You Like? O próximo objetivo é solicitar alimentos e bebidas, utilizando os verbos modais Will, Would, Can e May. E para finalizar os nossos objetivos, nós temos realizar pedidos em restaurantes, fazendo uso de Some and Any. Pedir uma refeição em um local comercial é uma ação comunicativa comum a qualquer língua. Então, para isso, é preciso conhecer não só o vocabulário referente a comidas e bebidas, mas também as expressões e estruturas necessárias para responder e realizar solicitações neste contexto. Neste contexto, nesta aula, você vai estudar os model verbs Will e Would e relembrar outros como Can e May. Também verá os nomes de diversos dishes e beverages, drinks, associados ao uso de Some e Any para realizar pedidos em inglês. Além disso, além destes novos conteúdos, você vai relembrar o uso do Present Continuous para descrever ações que estão acontecendo. Então, para trabalhar estes conteúdos e ver as suas aplicações, acompanhe em Dub, Christine & Carlton no Dewitt Grill Restaurant. Então, em clima de Natal e das festas de fim de ano, a chamada Holiday Season, ou The Holidays, Christmas, New Year's Eve, New Year's Day, Dub levou Christine ao Dewitt Grill Restaurant para um jantar romântico a fim de pedirem casamento. Então, para a surpresa deles, foram atendidos por Carlton, que estava trabalhando como garçom. Então, veja como o casal atendido por Carlton no tópico 2, Are you ready to order? Então, a partir desta conversa, você viu algumas frases comumente usadas em restaurantes quando queremos fazer o pedido. Então, você também pode perceber algumas palavras referentes a dishes e beverages. Sendo assim, você começará o estudo dos conteúdos por este assunto. Então, confira no tópico a seguir, in the manual. Então, quando se está em outro país, é importante saber o nome das comidas e bebidas para não pedir algo que você não goste ou que não possa comer por motivos de saúde, como, por exemplo, alergia. Então, acompanhe a seguir alguns itens referentes à comida. Então, nós temos onion rings, nós temos bruschetta, nós temos buffalo wings, mozzarella sticks, como main course, prato principal, nós temos turkey, salmon, halibut, beef, pork, lamb, scissor salad e barbecued ribs. Existem diferentes formas para preparar a meat, que pode ser barbecued, roasted, grilled ou ainda servida na forma de stew. Além disso, especialmente no caso de beef, o ponto da carne pode ser rare, medium rare, medium, medium well e well done. Também existem os termos raw, undercooked e overcooked, mas, em geral, indicam opinião negativa sobre o cozimento da carne. Vamos agora verificar alguns drinks and desserts. Então, nós temos soda, nós temos juice, tea, water, wine, beer, cocktail, champagne, brownie, ice cream, cheesecake, muffin. E também nós temos pie, pudding, chocolate mousse e donut. Então, exercite este vocabulário com as activities, dinners, with friends and food and beverage. Bom trabalho! Na lesson 7, você estudou o Present Continuous, que designa ações que estão acontecendo no momento da fala. Então, a seguir, você vai rever este conteúdo associado a um contexto específico. Um restaurante é um ambiente onde muitas ações estão acontecendo ao mesmo tempo. É neste contexto que o Present Continuous será estudado no tópico 3.2, Present Continuous Actions in the Restaurant. Então, como você deve ter percebido, no episódio desta aula, o chantar de Christine e Dub não saiu como esperado. Então, após discutirem, Christine o deixou sozinho no restaurante. No momento de pedir a conta, Dub buscou disfarçar o ocorrido e puxou ao surdo com Carlton. Então, acompanhe como foi esta conversa no tópico 3.2, Present Continuous Actions in the Restaurant. Então, ao falar do que estava acontecendo no restaurante, no momento da conversa com Dub, Carlton utilizou várias vezes a estrutura do Present Continuous, que é formada pelo verbo to be mais o ing. Por exemplo, ao dizer que alguns clientes estão pedindo menu para um garçonete, Carlton disse, vamos lá? Ele disse o seguinte, they are asking for menus to that waitress. Então, nós percebemos aqui a estrutura do verbo to be. Verbo to be aqui, mais o verbo com o ing. Esta é a estrutura do Present Continuous. Então, agora observe como acontece em outra fala de Carlton. Vamos lá? Então, ele diz aqui, she is passing with the dishes and beverages. Então, nós temos aqui também o verbo to be no presente. Nós temos o verbo pass com a estrutura do ing. Ok? Na activity eating out, você poderá praticar os verbos do Present Continuous, completando um texto que narra o que Carlton e Christine estão fazendo em restaurante. Então, a seguir, você estudará o model verb would e sua utilidade para solicitar alimentos no restaurante. Would, entre outras aplicações, é utilizado para realizar o pedido em restaurantes, demonstrando maior politeness, educação. Então, é mais gentil dizer I would like a salad do que I want a salad. Quando Dub faz o pedido do jantar para Carlton, ele usou a forma contraída do would. Vamos observar? Então, nós temos aqui I'd like some turkey and a salad for her. Então, nós temos a forma contraída aqui do would. Em perguntas, o would é posicionado antes do sujeito. Então, veja na fala de Dub, quando confirme a com Christine, se ela gostaria de pedir mais alguma coisa. Vamos ver? Ele diz o seguinte, I think that's it. Would you like something else, baby? Babe? Então, nós temos would antes do sujeito, que é you. Outra forma de falar o que se quer comer ou beber em um restaurante, é utilizando a expressão apóstrofo, LL, have. Então, durante o jantar com Christine, Dub utilizou a expressão will, have, já que ele estava falando pelos dois. Então, vejamos. Então, nós temos aqui o exemplo, We'll have this red wine and some water. Então, eu utilizo a expressão aqui, Will have. É importante destacar que, ao responder de forma negativa em relação a alimentos, não podemos utilizar wouldn't ou mesmo would not. É adequado, então, utilizar no thank you ou no thanks. Então, acompanhe os exemplos. Então, após estudar este conteúdo, você poderá realizar activity being polite. Então, acompanhe como pronunciar corretamente o model verb would. Assim, quando tiver que usá-lo para solicitar algo ou fazer algum pedido, já estará um pouco mais acostumado com a sua pronúncia. Ao pronunciar a palavra would e wouldn't, a letra O não é pronunciada, gerando somente o som de U. Então, repita. Além dos aspectos linguísticos, praticar a pronúncia é fundamental para adquirir fluência na oralidade. Então, pratique bastante. E no conteúdo a seguir, você poderá ampliar sua aprendizagem estudando outros usos do can e may. Então, até agora, você tinha utilizado o can e may para falar de habilidades e permissão. Porém, may e can também servem para solicitar um pedido de maneira gentil. No Dewitt Grill Restaurant, quando Carlton chega para anotar o pedido do jantar, ele pergunta Are you ready to order? Mas, ele também poderia ter feito a pergunta de outras formas. Can I take your order? Ou May I take your order? Agora que você já viu como aplicar os model verbs would, can e may em ações comunicativas no contexto de um restaurante, você pode exercitar esses conteúdos realizando a Activity Busy Restaurant no tópico 3.5 Can and may Polite Requests. Então, você estudou na leção 8 que some equivale a um pouco. Mas, se usado em uma frase que esteja solicitando algo, como neste caso um alimento, some passa a ter outro sentido. Então, observa a solicitação de Doob a Carlton. Ok. I'd like some turkey and a salad for her. Então, nesse exemplo, Doob não estava solicitando um pouco de peru, e sim o dish, isto é, o item do menu. Então, logo após pedir a comida, Doob pediu as bebidas. Vejamos. Então, ele disse We'll have this red wine and water. Caso o restaurante não tivesse a carta de vinhos, ele poderia perguntar ao garçom se havia vinho tinto. Então, observe como ficaria a pergunta. Do you have any red wine? O N é utilizado nessa pergunta para questionar se há algum tipo de vinho no menu do restaurante. O Sam pode ser empregado para indicar a quantidade de algo que desejamos. Em outras palavras, Sam quando usamos usado em frases afirmativas indica algum. Vamos observar no exemplo? Nós temos aqui I'd like some potatoes. N quando usado em frases interrogativas indica algum ou alguns. Vamos ver? Nós temos aqui Do you have any ketchup and mustard? No caso aqui é alguns, né? Ou algum. Então, realiza as activities some and any e match the columns para praticar o conteúdo que você acabou de conhecer e continuar sua aprendizagem no tópico 3.6 Sam and any requests. No episódio desta aula, você acompanhou Dub e Christine no Dewitt Grill restaurant. É uma noite que deveria ter sido especial para os dois. Mas como você pôde ver, as coisas não ocorreram muito bem para Dub. Carlton também estava num restaurante trabalhando como um garçom e devido à correria da noite, não percebeu o que aconteceu. Então, a partir das situações vivenciadas por eles, você conheceu alguns pratos e bebidas que compõem um cardápio, além de palavras e expressões relacionadas com o ambiente de um restaurante. E estudou como empregar os model verbs would, can e may para realizar pedidos de maneira polite, também utilizando os quantifiers some e any. E ainda pôde rever o present continuous, desta vez, aplicado a ações em um restaurante. Então, agora você já está pronto para apreciar delicious meals eating out in any English speaking country. See you guys next class. Bye, bye.